Olá gente, xalão xalão a todos, estamos iniciando nosso estudo diário das sete leis e hoje é dia 7 de julho de 2023, ou melhor dia 8 de julho de 2023 a respeito da primeira lei universal, a primeira lei é a lei de não praticar idolatria na terceira ramificação, terceiro detalhe que nós estaremos vendo sobre essa lei estaremos vendo hoje a ordem de amar a Deus segundo e de acordo com o código divino do Dr. Moshe Weiner ele esboça aqui a explicação de que o conceito de amar a Deus também envolve o conhecimento a respeito de Deus logo, por envolver esse conhecimento a respeito de Deus é necessário amar a Deus para não praticar idolatria estaremos também vendo sobre essa parte e hoje estaremos aprendendo mais um pouquinho como falar com Deus, como orar, como rezar da maneira certa, da maneira correta para você estar se conectando ao seu Criador xalão, xalão, seja muito bem-vindo este é o estudo diário das sete leis de hoje então gente, para podemos iniciar o estudo diário das sete leis de hoje na leitura do Guia Benenoa o Guia Benenoa é de autoria do nosso Rabino o Rabino Iacov Grinstad o nosso Rabino, ele empreendeu uma jornada em busca de construir uma forma de padronizar a comunidade Benenoa Brasil ou seja, fazer com que todos estejam servindo pomba ao ombro com o povo judeu por uma forma de adoração que realmente seja de acordo com a Sagrada Torá então hoje estamos vendo a seguinte pergunta que está no Guia Benenoa terceira pergunta é o que essa época tem de tão especial? ora, a resposta do Rabino Iacov sobre isso ele vem detalhar sobre um momento ímpar que nós vivemos no nosso dia a dia assim, subscreve o nosso Rabino de acordo com várias profecias na era messiânica todos os povos se voltarão para o Deus de Israel que é único e indivisível e buscarão junto ao povo de Israel orientação e direcionamento e virão muitas nações e povos extremamente numerosos procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do eterno assim, disse o Deus dos exércitos naqueles dias segurarão dez homens de todas as línguas dos diferentes povos nas bordas das roupas do judeu e dirão, iremos com vocês pois Deus está com vocês de acordo com profeta Zacarias capítulo 8 versículo 22 e versículo 23 a eles irão muitos povos e dirão vinde vamos subir ao monte do eterno a casa do Deus de Jacó ele nos ensinará seus caminhos e seguiremos as suas veredas pois de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém segundo o profeta Isaías capítulo 2 versículo 3 e na linguagem de Maimonides ele, o Messias, o Machia consertará o mundo inteiro para servir ao Criador junto com os judeus como está escrito lá no livro do profeta Sofonias capítulo 3 versículo 9 transformarei todos os povos na mesma linguagem para invocarem o nome do eterno e o servirem ombro a ombro junto com os judeus portanto todos aqueles que assumem a conduta noética para invocar e servir o Deus de Israel estão contribuindo de forma ativa para a revelação do Machia do Messias como o Reb de Lubavitch afirma estamos vivendo em um período no qual a redenção é iminente e o crescimento intenso que temos acompanhado do movimento noético no Brasil e no mundo é um dos sinais mais evidentes da proximidade da revelação de Machia então aqui nós aprendemos que a nossa época ela tem um diferencial de todas as outras épocas durante muito tempo o povo de Israel foi perseguido durante muito tempo o povo de Israel teve que se mudar de um país para o outro longe da sua pátria longe da sua terra para locais que muitas vezes eles saiam de um local por causa da perseguição e era perseguido em outro lugar só que isso mudou e durante um tempo para cá as nações que perseguiam o povo judeu que perseguiam o povo de Israel durante toda a história da humanidade estão agora querendo ir de encontro aos judeus para aprenderem como praticar as suas leis eles querem aprender como cumprir os sete mandamentos universais dos filhos de Noé eles querem saber como podem ter uma parte no mundo vindouro junto com o povo de Israel aprendendo a sua Torá aprendendo a praticar as sete leis de uma maneira que possa fazer de suas vidas vidas mais refinadas com justiça e com práticas que realmente possa trazer luz para a sua vida e a de todos seus familiares vizinhos e concidadãos então a partir daqui nós aprendemos que a nossa época ela é diferente de todas as outras épocas vivemos na época na qual a revelação do Mashiach a revelação do Rei Messias o verdadeiro o Rei Messias vai se revelar para toda a humanidade e assim uma era de paz tranquilidade uma era sem guerras uma era sem morte sem violência sem ódio uma era onde todos vão estar se amando e juntos buscando um único e verdadeiro Deus o Criador o Rei do Universo o Deus de Israel será será também Deus de toda a humanidade e assim todos servirão ombro a ombro junto com o povo judeu o Criador o Criador o Criador então gente continuando então nosso estudo diário das sete leis de hoje estamos chegando a mais um ponto das sete leis e vamos aprender como cumprir o primeiro dos sete mandamentos da Torá da Torá referente é claro as nações o primeiro de todos é não praticar idolatria dentro de não praticar idolatria todo ser humano ele tem um dever de conhecer o seu Criador porque quanto mais conhecemos o nosso Criador mais longe nós vamos estar é claro de praticar idolatria então para que você possa aprender nós estamos entrando agora na terceira ramificação a primeira ramificação o primeiro dever podemos dizer assim de como não praticar idolatria é qual? primeiro é conhecer e reconhecer a existência de um Deus o segundo dever conforme nós vimos é qual? é você além de além de reconhecer além de você reconhecer que existe um Deus você tem que reconhecer também que esse Deus ele é uno e único ou seja ele não é uma trindade ele não é uma bindade ele não é duas pessoas ele não é três pessoas ele é uno ele é único então a partir de agora você vai aprender como amar esse Criador amar esse Criador que é uno e único a terceira ramificação o terceiro detalhe então ele vai ser baseado no Código Divino do Dr. Moshe Wiener Dr. Moshe Wiener Código Divino ele vai dizer que todo ser humano e toda humanidade deve amar Deus todo mundo deve amar a Deus então está escrito lá em Devarim Deuteronômio melhor dizendo capítulo 6 versículo 5 vocês encontrará o seguinte ordem e você amará o eterno seu Deus de todo teu coração de toda tua força e de toda sua alma daqui nós aprendemos que devemos aprender sobre Deus diretamente por meio de sua sabedoria a Sagrada Torá e indiretamente por meio de sua criação a fim de despertar e inspirar amor e devoção por ele e prosseguir na expressão desse amor influenciando outros para se tornarem pessoas praticantes das sete leis universais o Dr. Moshe Wiener no livro Os Sete Mandamentos do Altíssimo no capítulo de número 1 e na larra número 5 ele vai dizer o seguinte é dever dos descendentes de Noé amar o Altíssimo bendito seja o seu nome ou seja despertar em seus corações e em seus pensamentos o amor por ele logo nós aprendemos que sim nós temos o dever de amar a Deus o Dr. Rourishek no livro British Shalom no capítulo 3 a larra número 2 e número 3 a larra são detalhes são leis as leis número 2 e a lei número 3 o Dr. Rourishek um grande talmidhão ou seja um grande estudioso um grande sábio de Torá ele diz o seguinte que a meta de todo ser humano em sua vida é conhecer a Deus neste conhecimento estão inclusos o temor a Deus e o amor a Ele no amor estão inclusos todas as atividades ou comportamentos que aproximam a fé do coração das pessoas quem ama a Deus o faz por meio do conhecimento dEle quanto maior é o conhecimento maior o amor portanto é apropriado que cada um adquira o máximo de sabedoria possível então Dr. Rourishek ele está dizendo o seguinte olha todo ser humano deve buscar ao máximo conhecer sobre Deus todo ser humano deve ao máximo se aprimorar nesse tipo de conhecimento ela deve estudar mais sobre Deus deve poder pesquisar mais sobre Deus deve estar diariamente com o objetivo se aprofundando das regras de aprender sobre a criação sobre o seu criador e assim ele vai aprender a também desenvolver esse amor de uma forma muito e muito especial o Seferrinur 418 Seferrinur é um código de leis que vai explicar os significados dos mandamentos da Torá e ele vai dizer o seguinte e o conteúdo dessa ordem é que devemos pensar e contemplar seus mandamentos e ações a ponto de compreendê-lo de acordo com nossa capacidade e nos deleitar em sua providência com completo deleite e este é ou seja e este amor é um amor especial e na linguagem do Seferrinur que é um outro livro que explica como cumprir os mandamentos visto que está declarado e você amará e não saberá como um homem deve amar onipresente portanto aprendemos a dizer e estas coisas que eu te ordeno hoje estarão no seu coração que através disso você reconhecerá aquele que falou e o mundo passou a existir isso significa dizer que com a contemplação na Torá o amor forçosamente encontrará o seu lugar no seu coração e os sábios também disseram que este amor obriga um homem a despertar outras pessoas de seu amor para servi-lo como descobrimos com Abraão então daqui nós aprendemos com o exemplo de Abraão Abraão ele na época dele ele tornou esse conhecimento acessível a todas as pessoas ele anunciava que existia um criador ele anunciava que esse criador é um único ele anunciava que as pessoas deveriam cumprir os sete mandamentos que foram ordenados a Noé e a seus descendentes e a seus filhos em suas gerações já que toda a humanidade vem de Noé nós devemos cumprir esses mandamentos e assim dessa forma Abraão contribuiu para que o mundo inteiro na época dele pudesse conhecer a Deus a mesma coisa conosco nós devemos anunciar cantar o conhecimento de Deus falar com nossos lábios pronunciar palavras bonitas para Deus e falar coisas bonitas de Deus para as outras pessoas dessa forma estaremos contribuindo positivamente para a melhora do mundo para a redenção final para a transformação de todas as coisas que são negativas em coisas positivas o Maimonides também no livro de Mishinetorah no Sefer Hamadah o livro do conhecimento e Sodei Ratorah fundamentos de Torá os fundamentos dos mandamentos de Deus no capítulo 3 na lei número 11 ele vai dizer o seguinte ele vai explicar o que significa a frase que o rei Davi disse o rei Davi certa vez no salmo 148 versículo 7 8 disse louvado seja a Deus desde a terra monstros marinhos e todas as profundezas fogo e granizo neve e vapor então Maimonides vai explicar o que o rei Davi quis dizer com isso ele explica que esse versículo deve ser interpretado humanidade louvem a Deus por meio do seu poder que é aparente no fogo no granizo e outras criações que podem ser vistas abaixo do céu porque seu poder é sempre visível para ambos os grandes e os pequenos então aqui nós somos desafiados a poder falar coisas positivas de Deus o que é louvar a Deus muitas vezes nós pensamos que louvar a Deus é cantar músicas sim louvar a Deus também pode ser cantar músicas é claro que essa música não pode ter nada de idolatria no meio dela para ser realmente um louvor a Deus mas louvar a Deus é elogiar a palavra louvar significa elogiar falar coisas bonitas para Deus isso acontece quando você pega o seu livro dos salmos e fala salmos de agradecimento para Deus isso acontece quando você fala salmos de louvores a Deus aqueles salmos que terminam com a palavra aleluia 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 aqueles salmos que falam coisas muito lindas e maravilhosas a respeito do criador para com sua criação são coisas perfeitas ótimas para você estar se dirigindo a Deus o Maimone diz também no livro Seferra Mitzvot na Mitzvah número 3 positiva ou seja no livro dos mandamentos o livro dos mandamentos no mandamento na ordem número 3 está escrito o seguinte esta ordem também inclui compartilhar nosso conhecimento de Deus com os outros e convidar os nossos companheiros a servir a Deus afinal se amarmos a Deus certamente cantaremos seus louvores diante de todos os que estão prontos para ouvir então a partir daqui nós aprendemos o seguinte que é dever de todo ser humano divulgar o conhecimento de Deus falar sobre Deus para as outras pessoas falar como Deus é bom como Ele é maravilhoso como Ele nos criou como Ele nos sustenta a cada minuto a cada tempo falar sobre os mandamentos de Deus para as outras pessoas fazer com que elas possam conhecer isso e possam também fazer o que nós estamos fazendo praticando os mandamentos porque somente através dos mandamentos você consegue se conectar com Deus não existe nenhum intermediário não existe nenhum mediador somente através da prática dos mandamentos você consegue ter uma ligação total com Deus de Israel então aqui vamos ler alguns exemplos que podemos estar praticando no nosso dia a dia vamos lá primeiro aprender Hassidut o que é Hassidut Hassidut é o significado é a essência das palavras da Torá são o ensinamento da filosofia do judaísmo para nossas vidas investigar a natureza da criação por meio da teoria científica que significa descobrir as leis e princípios fundamentais que governam o nosso universo em oposição à pesquisa moderna a coleta de dados sem sentido por meio de experimentação sem fim ou seja nós devemos aprender a observar a natureza entender como que tudo é tão maravilhoso pensar sobre aquilo imaginar como que o criador conduz tudo isso tão maravilhosamente como ele é bom como ele te sustenta como ele sustenta todos esses seres todas as criaturas todas as suas criações pense sobre isso reflita sobre isso no seu dia a dia isso vai te trazer coisas muito mas muito positivas para o seu dia coisas maravilhosas vão ocorrer na sua vida a partir do momento que você volte sua mente inteiramente para meditar sobre a essência das coisas positivas que o criador fez além disso então nós aprendemos aqui que devemos também alcançar ativamente ensinar os outros a sabedoria de Deus e fazer e influenciar positivamente levando as pessoas a observância dos sete mandamentos que foram dados a toda a humanidade devemos ensinar esses mandamentos para as pessoas as pessoas devem conhecer isso as pessoas tem que cumprir a sua missão se elas não cumprirem a sua missão como que vai ser feita uma retificação desse mundo não é verdade? então logo você tem a missão de compartilhar o seu conhecimento não ficar só para você mas também está passando isso para outras e outras e outras pessoas que vão poder também passar para outras e outras que por sua vez vão poder passar a outras e outras e assim farão desse mundo um lugar muito mais muito melhor então gente continuando na terceira e última parte do nosso estudo diário das sete leis estamos aprendendo como fazer nossas preces mas antes de nós entrarmos e explicarmos cada prece que nós temos no nosso sidur o que é o sidur? o sidur é um livro de orações ele é composto por palavras sagradas do Taná palavras sagradas da Torá do livro de Salmos e da Torá oral ou seja do conhecimento transmitido a Moisés nosso mestre no monte Sinai e esse conhecimento foi registrado passado em geração a geração que um dia hoje se encontra dentro dos livros sagrados como o Talmud por exemplo como os códigos de leis da Torá e de várias explicações sobre vários textos então a partir desse momento nós estamos estudando e fazendo uma introdução como preparar o nosso coração para podermos entrar finalmente no serviço a Deus vamos lá você não consegue por exemplo compartilhar ou ter algo em comum com alguém que você não conhece então conhecer a Deus é parte integrante da oração o Talmud ele nos fala daqueles que meditavam por uma hora antes de fazer as suas orações o código de lei judaica prescreve ponderar a grandeza de Deus e a pequenez do homem antes de cada oração Rassidut Rabad ou seja o segmento o segmento do judaísmo ortodoxo o qual o nosso Rabino Rabino Jacob e Gerenstadt ele faz parte é principalmente uma davenologia o que significa isso principalmente você pegar o conceito das preces e pensar e meditar sobre aquilo um sistema de pensamentos para ponderar antes e durante as orações no entanto o consenso da lei judaica da lei da Torá é que a boca também deve estar ocupada por duas razões falar as palavras em voz alta ajuda a focar sua atenção e um ser humano é principalmente um ser falante ou seja tefilar a oração tefilar é o nome hebraico para oração traz a fala desse ser para mais perto de Deus se você elevar seu coração e mente mas deixar para trás as suas palavras você efetivamente deixou para trás o ser humano então daqui nós aprendemos que nós devemos compartilhar as nossas palavras com o Criador a palavra é algo sagrado Deus Deus ele fez um mundo com palavras Deus ele deu mandamentos com palavras Deus ele faz decreto com palavras Deus faz tudo acontecer com palavras ele governa esse imenso universo com palavras a palavra é a qual nós aprendemos o conhecimento de como conhecer a Deus logo palavra é algo que é sobrenatural palavra é aquilo que é a essência da criação por exemplo existe um livro sagrado chamado de Sefer Rinur Sefer significa em hebraico livro Rinur significa educação instrução então o livro da educação ele diz o seguinte para nós esse livro ele diz que a palavra é o que te diferencia dos outros seres vivos os outros seres vivos não falam eles não conseguem transformar em em verbalização em palavras aquilo que eles sentem o ser humano consegue e é isso que acaba diferenciando logo as palavras foram feitas também para se relacionar com o seu criador que deu esse nível de alma então você tem uma alma você tem a imagem de Deus dentro de você a alma ela é uma centelha divina o que significa isso que você tem a essência do criador em você logo você tem que usar essa essência mas essa essência não basta ser somente sentimental emocional ou até mesmo meditativa ou racional mas é preciso ser verbalizada falada mesmo que seja baixinho não precisa se gritar não precisa clamar alto para o mundo inteiro acordar não precisa apenas falar verbalizar ser alto ou baixo vai depender de você o importante é que sempre que falar com seu criador fale assim sé que 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 o que é que 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 Aplausos 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 Aplausos